Vamos a mais um Pen Responde? Nossa nova temporada do Split que realmente importa, que é o segundo Split. Porque o primeiro não conta. O primeiro é o aquecimento. Todo mundo muito animado começando a nossa nova temporada gravando pela manhã. Foi a escolha de vocês, né? Vocês preferiram a gravar de manhã. Não? Foi a escolha, nossa. Nossa, me enganaram, então. Falaram o que vocês preferiram. X do... Então esse Pen Responde vai ser diferente porque eu não tenho perguntas. Por outro lado, a gente vai falar sobre assuntos específicos. Ixi, quando não tem pergunta é que já tá em crise. Ah, então, mas o Twitter deu a entender que tava em crise mesmo, mas... A gente perdeu o direito de zoar, né, por causa dessa devota do domingo. Quem ganha pode zoar, eu acho que é direito. É justo, é justo. É justo. E o nosso primeiro assunto dessa semana é o que vocês acham... Aliás, não, nem vou entrar nesse ponto ainda de playoff. Vou perguntar primeiro. O que vocês acham desse novo patch? O que o novo item muda? Eu vou começar com o Kaká e vamos ir individualmente, porque eu acho que é mais relacionado. Eu realmente gosto do change, porque eu posso jogar mais junglers agora. Não só porque os itens, mas... A gente mudou a experiência da jungle. Tá dando pra jogar com esse boneco que farma mais, com o boneco mais carry. E fazia muito tempo que eu não jogava com eles, eu tava jogando só de tank ou de bruiser. Boneco chato, né? E eu tô achando divertido. Acho que tava prestando essa mudança, tava muito tempo estagnado, meta, assim. E agora tem mais junglers pra jogar. Você acha que tem alguma coisa escondida ainda que ainda dá pra puxar? Ah, acho que sim. Acho que tem muito jungler ainda que pode aparecer. Jungler AP tem muitos. Então pode aparecer talvez Branch, pode aparecer... Sei lá, até Zyra. Sei lá, se alguém quiser jogar. Eu acho que Ivern é broken também, mas... Ivern? Eu acho. Floppy? Não. Floppy de tocha. Wiser, mudou muito para você? Esse novo patch, novo item, novo meta? Não. Eu quero dizer, para esse patch, não é muito diferente para o top. Talvez para campeões específicas, talvez Vayne, Twisted Fate top. Para o TF, é quase similar, porque eles mudaram o primeiro item. Eu acho que... Especialmente para Vayne. Eles deletaram o Stormrazor Neck, que é o item core. Então, é muito diferente para Vayne. Mas, claro, Vayne não é o maior top champion, então... Para o Minid, ele mudou bastante também. Eu acho que porque... Jango AP mostrou mais. Mas, ao mesmo tempo, não há bons ADs no meta, só Tristan, talvez, Jace... Kark. Então, eu acho que AP champions não são tão bons, mas... tem nada a jogar. Eu acho que ele tem que jogar, mas... Kulio, para você, muda muito esse patch? Talvez um novo suporte apareceu, Lulu foi buffed, eu sei que você gostou de Lulu. Não. Não sei. Oh, realmente? Não. E para você, Titan, foi o que mais mudou, né? Os AD carries já eram roubados, estão mais roubados. Ah, tipo, obviamente é bom, né? Outros heróis apareceram, outro meta apareceu para o bot, mas... eu gostava mais do antigo, porque dá para o tempo, né, mano? Pô, para mim é uma big change, assim. De resto, eu gostei muito, porque aconteceu no bot, né, obviamente. É, eu acho que... Preferiu o... Você acha que Caitlyn, Jin talvez estejam mais fora da curva? Por que querendo ou não, o competitivo meio que... continuou dominado nos vários, né? Sou gay de Jin, mano, boneca. É muito podre. É meio podre, mas tem que recarregar na luta, é muito triste. People want to know about Loud's new playstyle that they talked about so much. Do you think they showed this new playstyle? Do you think it's the same thing? You caralho! Because people were saying they were hiding this new playstyle. You think they are playing you? Why is it... No face. I think Loud is just talking like to fans what they want to hear. Like maybe have some new stuffs, but they are doing same thing. Same band, same structure, same playstyle, like on mid-game, what they do, what they choose to do on the game, like about their priorities. I don't think enemy... Like Loud is playing new playstyle like they're saying. If you're four times champion, anything you say, people will go like, Oh! Just what they want to hear. But it was a really good early game, and it was a really good early game on Sunday as well. What do you think happened on Sunday? I was playing many games. I was very disappointed, man. I was feeling that the game was going to be be quiet. It was really difficult. After we got the ball, after we got the ball, we were watching the game that was good. I think I relaxed a little, I don't know. We were very slow in the objectives. Were you sad, Kudi, on Sunday? Because you played so well. I don't know. I don't know. Even with losing? Yeah. Okay. Your Ronaldo is really good. Yeah. Yeah. Thank you. Why do you think we lose LA? I don't know. We just played bad. Yeah, it was just because Eu não sei o que tem aí, mas os caras estão tramando. Os caras dão de drama móvel assim, mas é repetitivo. Pior que você sempre percebe, tipo assim, um, dois segundos antes de acontecer isso. Quando vai acontecer, você fala, cara, o Dragos aqui, bom, morri. É sempre assim, mas eles falam. Isso foi vários, né? Isso foi vários. Tchau. Ah, yeah, people were asking on Twitter, when is Wiser gonna play UGOT again? That was so good to watch. You don't have to say when, but people like when you play different. Maybe a bit scary, like when Kaká play Midali. A bit scary. Tem que ser acostumado, aqui pra frente é só pickstruck. Ah, mas tem que ser, né? Mas é que dá medo ver a Midali. Não, pickstruck. Ah, a Midali é um boneco, geralmente é difícil. Eu não acho ela difícil porque a gente faz umas compil boas, que aí é só... É, pra pegar a Midali, geralmente você queima o plano, né? Eu não sinto que ela é tão igual antes, que se você não acabasse com o jogo de League Game de Midali, você perdia o jogo. Por isso que eu achava que ela era um boneco muito difícil. Só que agora, tipo, é fácil criar vantagem com ela e ela, tipo, ela escala um pouquinho, entendeu? Mesmo nas fights, assim, quando a gente tem uma compil boa, eu consigo dar e lançar lá no max range. A cura dela tá mudo. E a cura é roubada. A cura é roubada. Pode ser um net, né? 100 segundos já tá com speed. Mas eu fiquei feliz de jogar de Midali, mano. Tá doido, né? O que eu ia falar da Midali? Ficou essa build de Leandres mesmo, né? Ficou essa build de boa. Leandres é um item bom pra qualquer boneco. Acho que qualquer pick que tu jogar, tu vai Leandres, tu não vai estar totalmente errado. Não vai estar trolando. Mas às vezes você vê muito o Kratos fazendo tocha e Leandre. E às vezes o cara faz Leandre muito depois da tocha e o dano da Leandre chega perto, às vezes passa a tocha mesmo fazendo muita coisa. Normalmente a Leandre passa ainda. É. Só que acho que a tocha tem uns status muito bons, né? É. E pro Mid também, às vezes, não dá pra fazer Leandre. E ele, o Wesley comentou que o dano que aparece da tocha não é o dano total que a gente deu, porque tem a passiva que se eu apiar o man... Ah, é assim. É um dano que você não vê. É verdade. Desculpa, gente. Ok, última pergunta. Vamos falar um pouco sobre... Bem, na verdade, a pergunta é... Vocês acham que é mais difícil jogar contra uma equipe mais forte ou contra uma equipe mais forte? Porque o meu ponto com essa pergunta é o que vocês acham que está acontecendo com o Red? Porque parece que eles são uma equipe tão ruim depois de algum tempo. Eu não sei se vocês assistiram o jogo contra o Loud. Eles estavam muito fortes, muito longe de frente. E por alguma coisa, eles continuam groupando a equipe com a Tristana e eles querem lutar. Você acha que esses... Red Canids jogam meio ruim? Ou o Loud joga muito bem? Acho que pode ser o dois lados, mano. Acho que o Loud pode ser que ela jogue bem esse mid-game. E eu acho que o Mid Game da HG é foda. Não, se tu for falar que é a Story of the Game, sim, mano. Mas esse jogo específico. Eu não sei o jogo. Ele tava com o jogo na mão, né? Tava com a Kali salada. É verdade, mano. Pai, o Kartos tava big. O Kartos tava big. Eu acho que ele buildou mal também. Buildou o Rabadon de terceiro item. Meu mano, o Gravatar, ele aprontou esse jogo. Ele aprontou legal. Muito obrigado por assistir o nosso P-Responde. Valeu. Ah, é que você fazia... Esse foi o P-Responde, né? É, então. Então esse foi o P-Responde. Esperamos que vocês tenham gostado. Vamos desejar boa sorte pra galera no treino aí nos comentários. Porque acordar cedo não é fácil, tá? Pro Player termina a jornada de trabalho tarde pra caramba. Eles terminam os treinos aqui às oito, vocês terminam? Aí fica levando esse pôr do dia até às nove. Oito no dia é bom. Tem que streamar, porque o canal do YouTube da Pay vai voltar agora. Eles vão ter que streamar pra fazer vídeo pro YouTube. De que eu ia streamar ontem, tem o Miguel que tinha Academy. Esse Academy é isso que eu acho, mano. A Academy tem 36 dias agora. 36? A Academy é tipo... A Academy é até mesmo. Brasileirão. Não, é... Tem três dias só de stream. Não, é. Segundo e terceiro é Academy. Aí quarto, você esquecei pra jantar. Quinta, né? Tome expulso. Sexta antes do jogo. O Titã ficou a torcida, deu uma cobrada. Você fez uma live numa sexta uma vez e foi dormir quatro da manhã. Ele é normalzinho, velho. Manda o Decair desligar a live, velho. Ele é normalzinho, velho. Mano, é costume, velho. Tem o que fazer, mano. Tipo, até em jogo importante, velho. Afinal, eu acabo em 2018, eu não dormi três horas só. Meu orgulho. Você que falou isso? É costume, tudo bem. É, mano. Fazer o quê? Anciedade, às vezes? É, pois é. Às vezes você vai deitar meia-noite e não vai dormir até as quatro da manhã. O que ferra vocês é que segunda é o dia off, né? Melhor que ficar deitado fazendo um dado no Rio, tá jogando. Segunda é o dia off e a Stay Academy. Pô, Riot podia liberar os jogadores, né? Agora tem co-stream pra fazer live, né? Tu treina a semana toda, aí sábado e domingo você tem campeonato. Segundo, você quer dormir até tarde. Isso aí. Aí você tem que rodar cedo pra se treinar? Pô, peraí. Ih, ninguém assiste live três da tarde? Que isso? O pessoal tá trabalhando. A gente assiste, fora que aquilo ia me amar merda. Pelo menos pouca gente faz também, né? É. É. Então é isso, gente. Muito obrigado. Não estamos em crise. Foi só a primeira semana. Tudo bem. Até semana que vem. É nóis. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.